Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Bom, na verdade, hoje eu não tô no meu laboratório, eu tô aqui na Manutenge. A Manutenge é super parceira dos eletroblogs e eles estão abrindo o espaço deles para que a gente possa fazer a produção dos nossos kits da campanha de arrecadamento coletivo que já tá rolando. Tô deixando aqui na descrição do vídeo para vocês já observarem que já dá para te adquirir o teu primeiro kit eletroblogs por lá. E o novo painel dos eletroblogs eu mandei fabricar lá na PCBWay. A PCBWay é patrocinadora do vídeo de hoje, ela também é super parceira dos eletroblogs e todas as placas que a gente está produzindo dos eletroblogs na nossa campanha de arrecadamento coletivo são da PCBWay. Eu recebi essas placas essa semana e dá uma olhada na qualidade dessas placas. Esse painel tá muito lindo, eu tô completamente apaixonada. Então eu tô deixando o link da PCBWay aqui na descrição para vocês conferirem o serviço deles também. E hoje eu tô aqui para começar a montagem. Finalmente chegou o momento onde, para mim, é o momento mais legal. É o momento de montar os kits, de fazer tudo funcionar, para depois a gente poder entregar para vocês. Então hoje eu quero mostrar um pouquinho para vocês sobre o meio que o processo que a gente tá tendo por aqui e como que a gente tá fazendo essa montagem. A montagem dos kits começa onde a gente precisa passar a pasta de solda na nossa placa. Esse processo já é uma diferença bem grande de quando a gente tava fazendo o protótipo, porque quando a gente tava fazendo o protótipo não tinha essa ferramenta chamada stencil, que tem só os furinhos ali necessários para passar a pasta e ficar então ter pasta de solda no padzinho dos componentes, para que a gente depois possa posicionar os componentes e depois soldar. O segundo passo, a gente já tá bem evoluído também, que agora a gente não tá mais colocando todos os componentes à mão. A gente tá tendo a ajuda de uma máquina chamada Picking Place. Primeiro eu preciso configurar essa máquina, mas depois que fica tudo configuradinho, fica bem fácil. É um pouquinho trabalhoso configurar ela pela primeira vez, mas depois ela coloca a maior parte dos componentes todos já automaticamente. O bom é que como essa programação fica salva, então toda vez que eu vou utilizar de novo, tá tudo certo, só precisa configurar uma vez. Pelo menos na teoria é isso. O que acontece é que nesse momento a gente tá produzindo uma quantidade bem menor do que seria uma produção normal, uma produção em uma escala de verdade. Como a gente já compartilhou com vocês, nesse momento a gente tá produzindo apenas 40 kits, que é o nosso teste de produção e também são os 40 kits que a gente comercializou primeiro ali na nossa campanha. Então os 15 primeiros compradores dentro da nossa campanha vão receber esses kits com antecedência e os outros a gente já tem e também encomendados por algumas instituições de ensino. Música Música E como essa produção é bem pequena, o que acontece é que a gente também não conseguiu comprar todos os componentes em rolo. E isso faz com que parte da nossa produção ainda precise ser manualmente. Então depois de botar os componentes que tem maior quantidade na placa, que isso já ajudou bastante, ainda assim eu preciso montar boa parte desses componentes à mão. E essa é a parte que mais demora até o momento. Só que como essa máquina ela bota os componentes realmente bem rápido, a gente espera que para a nossa próxima produção esse processo todo melhore bastante. Música Música Então esse é o processo. Passo a pasta de solda, depois coloco na máquina para colocar os componentes que tem maior quantidade, depois boto todos os componentes que ainda faltaram à mão e a última etapa, essas placas vão para o forno para serem soldadas. E isso também é muito legal, porque quando a gente estava fazendo à mão, o que acontecia é que a gente precisava botar esses componentes ou com ferro de solda ou utilizando o soprador térmico, que demora bastante para soldar essas placas. Utilizando o forno, esse processo ele fica muito mais rápido, então a gente vai colocando um por um as plaquinhas e ele vai andando ali dentro e quando ele sai no final, todos os componentes já estão soldados. Música Para os eletroblocos a gente não tem só componentes SMD, a gente também tem os componentes PTH, mas isso vai ser a próxima etapa. A etapa onde eu vou pegar todas essas placas, fazer a revisão desses componentes, porque por mais que todo esse processo faça com que a maior parte dos componentes saia bem certinho, ainda assim, algumas placas, os componentes ficam um pouquinho tortinhos, ou a gente precisa ainda verificar que precisa de soldo em algum padzinho ou outro por ali. Então existe ainda um trabalho de revisão e um trabalho de soldar os componentes PTH que ainda não foram feitos, mas a primeira etapa da montagem dos eletroblocos já está super encaminhada e a gente está super feliz com isso, porque o processo está sendo muito melhor do que da última vez. Bom, então hoje a gente está com esse processo que ele é já semi-artesanal. Nos nossos protótipos anteriores, o nosso processo era 100% artesanal para fazer essas placas. E agora quando a gente for fazer os nossos 100 kits, que é o nosso próximo passo, que na verdade são 100 kits para mais, que a gente vai fazer então a entrega final em setembro da campanha, a gente espera que a gente consiga utilizar melhor as máquinas e estar preparado para sair bastante desse processo mais manual e mais artesanal. Eu vou vir compartilhar com vocês também as outras etapas dessa montagem, que vão vir agora para os próximos passos, mas essa daqui foi então o registro de como que a gente está fazendo essa primeira etapa da montagem dos eletroblocos, que é a montagem dos componentes SMD. Eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar os kits sendo feitos, eu sei que muitos de vocês compraram esses kits, então eles estão passando aqui nesse momento pelas minhas mãos, mas logo logo eles já vão estar na casa de vocês, vocês vão poder se divertir bastante com os eletroblocos. E é isso aí pessoal, se vocês quiserem comentar algumas dicas ou perguntar sobre alguma coisa do processo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Então eu vejo vocês no próximo vídeo, tchau tchau!